Hoje a gente está com uma das mais divertidas e mais fiéis à sua proposta dentre todas as motos da linha Kawasaki Z, que inclusive está celebrando 50 anos agora. É ela, branca, linda, maravilhosa, curta e esperta, a Z400. A Z400 é uma moto muito acertada dentro da sua proposta de street e esporte. Uma mini naked que consegue ser confortável na cidade e muito ágil, tanto quanto uma street 250 padrão, como você está acostumado, mas também garante muita emoção e diversão na estrada graças à sua harmonia do conjunto e o desempenho do motor. E a gente vai apresentar os detalhes técnicos que estão por trás dessa fórmula do sucesso. Mas antes, dois recados. O primeiro é um agradecimento à Greenpoint de Porto Alegre, que gentilmente cedeu essa unidade da Kawasaki para a gente. E o segundo, você já sabe, é para se inscrever no canal, dar o joinha e vamos que vamos! Vamos começar a apresentação da Z400 pelo design, que é um dos seus pontos positivos. Eu já vou logo falar uma observação. Ela é muito mais bonita ao vivo do que nas imagens. Pelas fotos e vídeos, ela parece meio magrinha, meio isso, meio aquilo, mas ao vivo ela é muito bonita. Ela parece ser maior do que ela é. Inclusive, ela passa um porte de ser mais do que só 400 cilindradas, porque ela deriva muito diretamente das motos maiores da Kawasaki, das Z650 até das Z900. Então, vamos mostrar o design dela. Ele é herdado das irmãs maiores, ele é muito vincado, ele tem muitos ângulos, muitas linhas retas, tal qual nas Z650 e nas Z900. Também das irmãs maiores, que ele herda, que ela, herda esse farol muito bonito, duplo, todo em LED, que dá mais presença para a moto. Inclusive, uma curiosidade sobre o farol, como ele é largo e ele sempre está com os dois feixes de luz ligados, acionados ao mesmo tempo, tanto na luz baixa quanto na luz alta, os dois sempre estão funcionando, os carros que estão na frente têm a impressão de que está vindo uma moto de alta cilindrada, uma moto grande, e comumente eles dão passagem. Se é uma pista simples, o carro que está na frente dá a seta para a direita para você poder ultrapassar ele, que ele acha que vai passar uma mil cilindradas, e passa tudo lindo, faceiro maravilhoso de 400. Também é legal de observar, na questão do design, o modo como ela é compacta. Ela já é uma moto curta, é uma moto leve, é uma moto pequena, mas em nome da agressividade, a Kawasaki fez questão de ressaltar alguns pontos, por exemplo, as entradas e saídas que dão acesso ao chassis. Isso acaba reforçando a esportividade do modelo, dando uma pegada de Street Fighter, que é o que a gente encontra nas maiores. Então, ponto positivo, o design aqui, só para complementar o quesito design, encaixa muito bem as pernas no tanque, passa segurança e reforça o que de esportividade. Outro ponto positivo da Z400 é a ciclística. Ela é uma moto pequena, curta, compacta, muito ágil na cidade, surpreendentemente ágil na cidade, com uma Street de 250 cilindradas, por exemplo, mas muito estável na hora de pegar uma rodovia, uma estrada sinuosa. Ela manda muito bem, a distribuição de peso é muito boa, o centro de gravidade é baixo. Ao todo, são 167 kg em ordem de marcha, então ela é uma moto leve, também é uma moto baixa, o que ressalta a esportividade, você fica mais próximo ao chão e aumenta o público interessado, porque ela passa a ser uma moto legal também para os não altos, os baixinhos. Outro ponto interessante, dentro do quesito ciclístico, é a posição de pilotagem, que é na medida certa. A moto toda é muito acertada, mas a posição de pilotagem merece um box especial, porque ela é muito perfeitinha. Se ela fosse mais natural, ela ia parecer uma Street padrão, se ela fosse mais agressiva, ela ia ficar desconfortável para a cidade. Então ela está no ponto perfeito em que ela consegue mandar bem nas duas áreas, isso pela posição do banco, da pedaleira e do guidão. Você consegue andar tanto na boa na cidade, confortável, quanto numa tocada mais esportiva, numa rodovia. Mas é claro que nem tudo é perfeito, então a gente tem alguns pontos que poderiam ser melhorados. Um deles é o painel com fundo blackout, que dá muito reflexo, fundo invertido, saca só. É muito mais fácil ver a minha mão e o meu rosto atrás do que as informações que estão aqui. Isso não é um defeito crônico da Z400, é a característica do painel de LCD em fundo invertido, que a gente encontra em vários outros modelos de várias outras marcas também. Então esse é um detalhe, um ponto negativo. Eu particularmente não gosto deste desenho de painel. É o mesmo que a Z650 usava antes, é praticamente uma releitura do antigo painel da ER6N. Ele mantém a mesma estrutura, com um contagiros em cima, um LCD embaixo. Ele foi remodelado, mas ele ainda tem uma raiz lá atrás. Eu particularmente não gosto, mas isso é uma questão própria, uma questão pessoal de design. E eu também não curto esse excesso de reflexo trazido aqui pelo LCD invertido. Além disso, a gente tem um painel bem legal na Z400, perdão, na Ninja 400, que não tem nada a ver com o da Z400. Então quem sabe esse painel aqui poderia ser mais parecido com aquele painel lá, ia ganhar um pontinho. Além disso, o que eu não gosto também, vou esconder aqui, agora eu vou mostrar, alguns detalhes de acabamento. A gente tem muito cabo aparecendo aqui, muitos detalhes aparecendo aqui, e aí tem a armaçãozinha de metal que segura o cabo. Isso não é legal para uma moto premium, para uma marca premium como é a Kawasaki. poderia ser diferente, poderia ter uma capa plástica que escondesse esses cabos, essas coisas, como a gente tem em outros modelos de outras marcas, de vários segmentos, concorrentes deste ou não, parafusos aparecendo. Isso não é bacana, isso não combina com a qualidade geral do produto. Outra coisa que faz bastante falta, e eu acho que não é um erro da Z400, mas muitas motos têm, todas as motos deveriam ter, é o botãozinho de alerta, né, o pisca alerta que salva o teu couro em muitas situações de emergência, poderia ter, cairia muito bem, faz falta na Z, faz falta em muitas outras motos. A diferença de textura dessa peça para essa peça. E aí você olha depois no final, parece um nariz colocado ali. Não fica legal, não fica bonita, ela nem encaixa direito, por sinal, olha o tamanho da fresta que fica aqui. Outro detalhezinho, também, a luzinha de LED, outro detalhezinho também sobre acabamento, é que essa peça refletiva não cabe. Ó, ela é mais larga que a base, então ela fica com uma orelha aqui sobrando. São detalhezinhos estéticos, de acabamento, que distoam do baita conjunto que a Z400 apresenta, e do próprio restante do acabamento, porque em todo o resto da construção a moto é muito bonita e muito bem acabada. São detalhezinhos que mereciam ser revistos da Z. Outro quesito muito importante em qualquer moto e que se destaca na Z400 é o motor. Aqui a gente tem uma usina compacta, pequenininha, de dois cilindros em linha. A arquitetura próxima, que a gente já tinha na Z300, a gente também encontra na Z650, em muitas outras motos da Kawasaki, é um motor que se destaca pela suavidade na cidade, sem trancos, sem sustos, responde bem, é progressivo, tem uma retomada de velocidade legal, manda muito bem em qualquer rotação acima dos 3 mil e também surpreende bastante numa tocada esportiva. A partir dos 8, 9 mil giros é outra moto. Não tem nada a ver com aquela moto que estava andando pacatamente a 40 por horas na cidade. É outro produto. Tanto é que o pico de torque é alto e o pico de potência é nas 10 mil rotações por minuto, ou seja, ela é feita para trabalhar em alta, mas ela também trabalha muito bem em baixa e média. O motor merece um 10 de 10. É muito acertado. São 48 cavalos, potência mais que suficiente para dar conta na cidade e garantir diversão na estrada, e 13,9 kgfm de torque, ou seja, quase 10 cavalos a mais e muito mais torque que a gente tinha na Z300, mais um ponto positivo da Z400. Aproveitar que a gente está falando sobre o motor e falar sobre números, né? Acabamos de citar os 48 cavalos, também é importante sempre ressaltar o consumo, é um aspecto importantíssimo. No nosso teste, ela fez de 22 a 27 km por litro em diferentes situações, diferentes tocado, que eu considero, dentro do produto, dentro da proposta, dentro da arquitetura de motor, dentro do contexto, um bom número. Vale ressaltar que essa unidade tem menos de mil quilômetros rodados, então à medida que ela for amaciando, esses números devem ser um pouquinho melhores. Além disso, a Z400 tem embreagem assistida e deslizante, o sistema de assistência é o que faz o manete ser muito mais suave do que o manete tradicional, digamos assim, e realmente tu percebe a assistência funcionando, é muito leve. E o sistema deslizante evita que a roda traseira trave, mesmo em reduções muito bruscas, o que vai favorecer uma tocada esportiva, ou num track day, ou num cartódromo, alguma coisa do tipo. Dentro do desempenho, antes de chegar à velocidade máxima, ela vai garantir muita diversão e ela vai alcançar fácil seus 130, 140, 150 km por hora. Esse foi o vídeo da Z400, se você curtiu ou não curtiu, vamos fazer um apanhado geral agora. A moto é muito equilibrada, é uma ótima opção para quem procura uma motocicleta para acompanhar na cidade, no street, ir para o trabalho, para a faculdade, fazer esses correzinhos curtos, e ter diversão no final de semana, sem gastar muito, tanto na hora de comprar, quanto na hora de manter, quanto na hora de abastecer. É, com certeza e seguramente, um baita upgrade de quem vem das 250 street, como uma phaser ou como uma CB twister. Você vai ter agilidade, que você já está acostumado, com muito, muito, muito mais desempenho e diversão na hora de pegar uma estrada no rolé do final de semana. Sobre preços, a Kawasaki Z400 tem um preço bem competitivo, a gente não pode falar que ela é barata, mas ela também não está distante das suas rivais, porque elas estão muito próximas. O preço sugerido dela é R$ 33 mil, muito junto da MT-03, a principal concorrente, que também custa na casa dos R$ 30 mil. E aí, você já andou de Z400, curtiu a moto, andou com a irmã dela, a ninja, você está pensando nesse upgrade, já fez esse upgrade, saindo da street e indo para uma bicilíndrica de 300, 400 cilindradas, sentiu a diferença? Comenta aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho